Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa tá ardendo Vai, que o Enip é, baile de favela Que a Marconi é, baile de favela Que a São Rafael é, baile de favela E os menor preparado pra fudem, cate a Tadela, vai Vai, que o Enip é, baile de favela Vai, que o Enip é, baile de favela Que a Marconi é, baile de favela Que a São Rafael é, baile de favela E os menor preparado pra fudem, cate a Tadela, vai Baile de favela Baile de favela Baile de favela E os menor preparado pra fudem, cate a Tadela, vai Ela vai Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa tá ardendo Vai, que o Enip é, baile de favela Que a Marconi é, baile de favela Que a São Rafael é, baile de favela E os menor preparado pra fudem, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudem, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudem, cate a Tadela, vai Vai, que o Enip é, baile de favela E o Enip é, baile de favela Que a Marconi é, baile de favela Que a São Rafael é, baile de favela E os menor preparado pra fudem, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudem, cate a Tadela, vai